E fico um pedaço de você e hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero, de novo um beijo seu de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim